Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra. Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Olá, meu nome é Jéssica. Hoje eu tenho 32 anos, sou professora, sou coach, sou esposa, sou mãe. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu gosto muito e acredito verdadeiramente. Tudo bem, eu sou Vinícius, marido da Jéssica. Eu tenho 33 anos, pai também, professor também. E hoje a gente quer falar com vocês como que a gente faz, o que a gente acredita enquanto educação. Tanto enquanto professores, quanto pais de duas meninas. A gente tem a Maria, que vai fazer 7 anos. Temos agora a Clara, com 1 ano e 10 meses. E são pessoas totalmente diferentes, únicas, que trazem desafios para a gente totalmente diferentes. E é isso que a gente pretende dividir com vocês aqui. Os desafios, as tentativas, os acertos, os erros. E que hoje a gente vem construindo na nossa forma de ser pais e na nossa forma de ser professores dentro da escola. Que é o meu caso, sou professora de educação física, atuo dentro da escola. E o caso do Vinícius é um pouquinho diferente, ele vai falar para vocês. Exatamente. A Jéssica falou muito bem, né? A gente está construindo educação dos filhos ou dos alunos. É uma construção, é construir conhecimento, é produzir conhecimento. E é um pouco disso que a gente tenta fazer com as meninas, né? A gente tem uma preocupação muito grande em desenvolver autonomia nelas, nos nossos alunos também, né? Eu sou professor de matemática, acho isso super importante. Porque quando a gente entrega as respostas prontas, quando a gente entrega o conhecimento já mastigado, já pronto, tanto para os alunos quanto para os nossos filhos, eles não se desenvolvem. Eles não conseguem se desenrolar sozinhos, não são capazes de construir seus próprios caminhos e de encontrar as suas próprias respostas. Quando a gente desenvolve esse tipo de autonomia, quando a gente deixa eles livres para pensar, para encontrar as suas respostas, né? Em vez de a gente dar as coisas prontas, a gente desafia eles a encontrar as suas próprias soluções. O conhecimento que eles adquirem, que eles constroem ali, é muito mais profundo, muito mais significativo. E isso faz muita diferença na vida das meninas, né? A gente acredita verdadeiramente que a autonomia, ela traz um conhecimento construído, mas a gente precisa entender também que a gente precisa permitir, tanto aos nossos alunos quanto às nossas filhas, o erro, né? A gente tende a querer dar muito pronto para não permitir a eles a lidarem com as frustrações que os erros trazem. Mas a gente acredita que, através dos erros também, podemos e devemos aprender, né? E que o aprendizado verdadeiro, ele está aí na prática. Eu, enquanto professora de educação física, percebo que quanto mais prática eu coloco, quanto mais o meu corpo reage, quanto mais eu me coloco inteiro naquilo ali, mais significado tem o aprendizado. Isso tanto dentro da sala de aula, quanto dentro de casa, né? Mas é aquilo, né? Quando a gente acredita na educação que a gente dá, a gente entende que o erro vai acontecer, os erros serão enfrentados pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, porém, a gente acredita que a educação que a gente dá, através do nosso exemplo, através de olhar para eles e mostrar que a gente acredita neles, vai fazer com que mais cedo ou mais tarde eles encontrem a forma correta. Talvez não a correta para a gente, mas a correta que faça sentido para eles. É, isso tem tudo a ver com desenvolver bons hábitos, né? A gente aqui em casa tenta desenvolver alguns bons hábitos, nos últimos tempos a gente tem investido bastante tempo nisso, principalmente porque a gente acredita que é mais fazendo junto, estando junto com as meninas e desenvolvendo as coisas junto com as meninas que a gente consegue construir esse tipo de virtude, né? De estilo de vida repleto de bons hábitos. Não adianta a gente obrigá-las a fazer tal coisa. A gente gosta muito de ler, por exemplo, é um bom exemplo do que a gente faz com as meninas. A gente lê com elas, a gente separa tempo para conversar sobre as coisas que a gente está lendo, para ler as histórias com elas. Mas não adianta a gente mandá-las ler, né? Elas precisam ver que ler é um bom hábito, que faz parte da nossa vida enquanto família, da nossa vida enquanto casal, da nossa vida enquanto pessoas, para que elas desenvolvam esse bom hábito. E quando a gente pensa no tema virtudes, a gente logo vem pensar nos vícios também. A gente conversava sobre isso antes de gravar esse vídeo. E às vezes a gente fica muito preocupado e muito focado nos vícios. E a gente acredita demais que quanto mais eu foco nas virtudes, na construção de bons hábitos, as virtudes morais, e no nosso caso, a religião acaba entrando também, mais facilidade tanto as crianças quanto os nossos alunos têm para encontrar os seus bons hábitos e a construção das virtudes e colocar isso em ação, isso em prática. Isso é muito bonito. A gente dá a liberdade, como Deus dá para a gente a nossa liberdade de acertar, de errar e de voltar para o Pai sempre que possível. Essa imagem de pais e de professores, educadores, é importante a gente dar essa autonomia para eles, para que eles entendam que a gente dá a base através do exemplo, a gente acredita muito no exemplo. E quando eu digo exemplo, não são somente os bons exemplos. Entendam aqui, né? Claro que a gente busca dar bom exemplo o tempo todo, mas nós somos humanos. E permitir com que os alunos e os filhos vejam a nossa humanidade, na nossa opinião, faz parte e é incrível, porque eles se veem também humanos. E aí eles se permitem acertar e quando errar, ver o que errou e voltar e buscar novamente acertar. E assim as virtudes vão sendo construídas e inseridas no dia a dia deles. A questão da educação, quando a gente se torna um no processo educativo com o aluno, quando eles veem a gente não somente como o educador, aquele que está acima deles, mas aquele que está construindo com eles o conhecimento, é incrível como que eles se conectam com a gente. Tanto dentro da área educação física, às vezes as pessoas falam, ah, educação física todo mundo ama, é lindo. E não, tem muitos alunos que têm dificuldade de se expor e fogem da atividade, se fogem da exposição, mas à medida que eles se conectam comigo, que eles entendem que eu acredito neles e que está tudo bem errar, eles vão se permitindo e vão evoluindo e isso é lindo. E o Vinícius também apresenta muito essa questão na matemática, a parte cognitiva, quantos alunos que não entendem e que acham que são burros e acham que não conseguem, isso é muito triste, eles se limitam, né Vinícius? E a gente fala muito sobre isso aí. Isso é verdade, em matemática as pessoas tendem a dizer que não gostam da disciplina porque têm muito medo de errar, porque o erro é muito condenado, né? A matemática tem esse estigma de ser ou está certo ou está errado, ou você sabe ou você não sabe, é ciência exata. Isso é mó balela, é mó mentira, a matemática não é ciência exata porque é ciência, se a ciência é humana, né? Então, ela está recheada de erros, tanto no seu desenvolvimento histórico, quanto no que a gente faz na sala de aula e as pessoas precisam aceitar que errar é humano, é normal, faz parte, né? E isso é super importante, a gente acredita muito nisso, para o desenvolvimento das nossas filhas também, né? Quanto mais a gente se mostra humano para elas, quanto mais a gente divide a nossa humanidade com elas, mais a gente faz a humanidade delas crescerem, né? Junto com a nossa, junto com a gente, enquanto família. Então, essa coisa de aceitar que errar é normal, e aí vamos juntos buscar construir caminhos para a gente errar menos, ou para a gente encontrar soluções mais fáceis de serem alcançadas, mas isso faz todo mundo se desenvolver muito melhor, tanto os nossos alunos quanto as nossas meninas. E é isso, a gente queria dividir aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência, espero que a gente possa ter contribuído, tanto como professores, como profissionais que estão ativamente aí, buscando formas de acrescentar na vida dos nossos alunos, e ensiná-los, ajudá-los a ter autonomia e buscar viver virtudes na vida deles, como quanto pais que estão em construção também, e que busca também nas meninas criar meninas que tenham essa autonomia e entendam que elas são amadas por Deus do jeito que elas são, e por isso Deus está sempre perto delas, para que elas se tornem meninas incríveis, iluminadas, e que levem literalmente Deus na sua humanidade, na forma de agir e de se conectar com o mundo, enfim. É isso. Ok? Um abraço. Que vem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo e tchau.